Presidente, como é que o senhor viu com atentados contra os presidentes? Somente as pessoas conservadoras e sobre atentados, reparou? O senhor conseguiu falar? Reparou, não. Se eu falei ou não, eu sempre, aos contatos que tive com o chefe dos estados, eu não levo a conhecimento de ninguém. Mas os atentados são contra as pessoas de bem e conservadores. E qual a repercussão política que o senhor acha? Olha, ele foi salvo, como eu fui, né? Os mestres dizem que foi um milagre minha. Eu tenho sobrevivido em 2018, tem de vista a gravidade dos ferimentos, e ele foi salvo por questão de poucos centímetros. Isso, para entender, é algo que vem de cima. Quer dar uma foto com a senhora, com a família, por favor? Eu senti o ensinamento da PNF, qual o desfecho do senhor acha? O que você queria enxergar nisso? A resposta é essa. Falta você da imprensa ler e ter uma dignidade e isenção para expor a verdade no papel. O que vocês pregam, não dá licença por quê, se esse prego sempre é contra a direita, contra os conservadores. Então, a resposta, economicamente, como está o Brasil, é uma porcaria. Como é que está a questão de costumes? Comigo não se falava, o marco temporal, liberação de maconha, liberação de aborto, propriedade privada, nada disso. Foi só eu sair de lá que a desgraça toda, as portas de inferno se abriram para o nosso país, infelizmente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.